Vá, vá, vá! Resistência! Cadê a polícia? Não deixa! Cadê a polícia? Ô, policial! Policião! Resistência! Não deixa, Linha! Resistência! Libertação! A demoração! A polícia! A polícia! A polícia! A polícia! Chega a dispoção! A questão de isso! Chega o que aconteceu! Libertação! Não deixa! Não deixa! Vamos lá, policial! Por favor! Não deixa! Bota aí, padei! Não, bota aí, padei! Bota aí, padei! Não deixa! Não deixa! Resistência! Resistência! Libertação! Libertação! Vai, mãe! Vai, outra, agora! Vai! Ae! Temos que passar para dar uma favela, vocês, mané! Vocês que são o capitalismo, vocês que são a favela! Para que não tivesse... Libertação, animal! Pega de cadirreiro! Pega de cadirreiro! Resistência! Não é o cobrado! Não é o cobrado! Resistência! 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 Não tenha rego! Não tenha rego! Não tenha rego! Não tenha rego! Liberdade é igual! Liberdade é igual! Estamos soltando os animais! Mandido não é pra bicho! Não é inocente! Libertação animal! Abolição! Mandido não é pra inocente! Lugar de bicho é no seu habitat natural! Não é preso pra servir de palhaço pra humano! Abolição animal já! A nossa vida pela deles! Não é preso pra quando morarدا tão muito Kyle Lee! A 200 дней deaminada de origem de Jesus Cristo para você! Ele até anteriormente tinha bilenciais escolhas deつame! Existem 3 dias de Пер, O Brasil é super delicado! Como emparece ir discutindo, Gabriel, Sua bekommt explorantes! Obrigado.